Música Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Renan Pontelli com o nosso convidado, o ex-vereador Luiz Alves de Souza, hoje o primeiro secretário da Associação de Bairros Unidos em Seremos, falando sobre os festejos em comemoração aos 19 anos da associação, mas agora aproveitar a visita dele para falar um pouquinho sobre política e política local. Bom, Luiz, nós sabemos e acompanhamos o trabalho na última legislatura, você inclusive participando de uma CPE, que realmente teve a incumbência e a função de levantar irregularidades em mais de 30 obras aqui em Tupã, nós acompanhamos aí todo o trabalho que a Câmara fez, os vereadores naquele momento também preocupados e agora assumindo a prefeitura, o Ricardo, o Caio, herdaram uma herança não muito interessante, um déficit muito grande, muito alto, estão tentando buscar soluções para poder sanar as dívidas, mas a saúde continua com problemas, algumas dificuldades como instância turística e eles estão buscando soluções, mas herdaram um déficit aí que não foi pequeno. Quer dizer, é um novo desafio, uma nova administração, mas a gente sabe que a discussão, a preocupação também da sua parte como líder comunitário é a mesma, vocês estão sempre acompanhando de perto, você usou inclusive a tribuna recentemente na sessão camarária, demonstrando a preocupação e atento, se colocando à disposição e atento aos acontecimentos políticos da cidade, mas como a gente sabe, como estamos acompanhando, há dificuldades, há problemas pontuais, mas que tem que ser discutidos amplamente junto à sociedade, com o apoio da Câmara Municipal que é fundamental e também com representantes de entidades como você também, como líder comunitário. Veja bem, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, líder comunitário é tudo briguento, é tudo isso, mas não é, é aquilo que a gente disse no primeiro bloco, líder comunitário tem que ter lado, tem que ter posição, tem que ter conhecimento e ler, se informar para poder fazer uma discussão de política pública coerente. Eu, enquanto parlamentar na legislatura passada, o Renan acompanhou bem, a gente tinha uma relação muito próxima, eu era crítico à administração, sobretudo o ex-prefeito Manoel Gaspar, porque ele era turrão em certos posicionamentos e tanto é que está pagando por isso agora e por muitos anos ainda vai pagar na justiça uma série de definições que ele causou e probidade administrativa, enfim, a forma truculenta como ele fez a gestão municipal. E nós tínhamos no bloco ali, oposicionista, eu, Caio, fazia parte da mesa, o vereador Ricardo Raimundo, com quem nós tínhamos uma presença de trabalho muito grande, enfim. Então, assim como nós, o Ricardo e o Caio, também conheciam e sabiam de todos os problemas que a administração vinha. Então, quando ele se colocou para o pleito eleitoral, para a eleição passada, ele já sabia da dificuldade que ia enfrentar. Então, não é surpresa, não pode ser surpresa para o Ricardo e nem para o Caio, como não é para mim e acredito que para o Renan, que também estava militando no meio. Enfim, para os demais, não é surpresa da situação que herdaria. Então, esse tipo de discussão, olha, que herdou com muitos problemas, eu já sabia. Quando colocou o nome, a disposição da sociedade, já sabia. Então, você tem que estar preparado para isso. Não é igual eu vou ser diretor da associação. Eu sei quais são os problemas da associação. Eu tenho que estar preparado para isso. Ou então, eu não assumo. Então, hoje a gente vê que completando aproximadamente 100 dias de governo, pouco se mudou no atual mandato do Ricardo e do Caio. Com quem eu tenho, eu digo assim, uma relação de amizade próxima, conversamos. Essa semana, por exemplo, já conversamos duas vezes, enfim. Mas o fato de eu ter amizade com o Ricardo, com o Caio, com o Renan, não me impossibilita de fazer discussão de política pública. Isso é inerente. Costumo dizer que eu amo muito meus filhos, mas precisar dar uma chinelada, eu tenho que dar, ué. Isso é correção, é corretivo. É para, de repente, corrigir o norte da situação. E da administração pública é assim. Na diretoria da associação, na reunião, muitas vezes quebramos o pau. Isso acontece na federação também. O debate, muitas vezes, é acalorado, né? Porque um quer uma coisa, porque a outra, mas tem que votar e decidir. Não é? Então, nosso posicionamento hoje como líder de comunidade é assim também. Gosto do Ricardo, mas os posicionamentos nós temos. Por exemplo, nós não estamos satisfeitos com o rumo que a Secretaria de Saúde está tomando. O que mudou na saúde de Tupan? Nada. Continua faltando remédio. A política de transporte não mudou nada para os pacientes. Continua sendo transportado em verdadeiras carroças, sacrificando os pacientes e os motoristas, né? Que tem uma... Tem motorista fazendo bate-volta para São Paulo e a região toda aí, numa dificuldade tremenda. É... Os recursos nos PSF sempre minguado, não é? Então, nós não estamos vendo muita vantagem. O laboratório de qualidade nós temos. Nós estamos lá na Santa Casa. Os hospitais uma situação... Nós temos informação de bastidores que há sim um desejo da atual administração em fechar o UPA. Por enquanto não fechou, mas diminuiu a atuação do UPA, porque o objetivo, segundo os bastidores, é distribuir os dois serviços para os dois hospitais da cidade. Espera aí. O que é que está em jogo aí? O que é que está por trás disso? O fechamento do UPA, para nós, se isso acontecer... Eu estou falando isso aqui de primeira mão, talvez seja até surpreendente para o Renan, porque a gente tem informação de bastidores, de funcionários dentro da unidade, que tem essa preocupação, que é o que se discute nos bastidores, mas que não se coloca publicamente para não ter, talvez, a rechaçada da população. Mas isso nós não podemos aceitar se isso acontecer. Nós vamos para a luta, porque o UPA é uma conquista da sociedade. Ah, mas não resolve todos os problemas. Não, mas o papel do UPA não é resolver o problema. Ele dá o primeiro socorro, o primeiro atendimento, depois os hospitais tem que ir. Enfim, certos serviços do UPA não estão funcionando a contente, e aqui nós não vamos tomar tempo para falar disso, mas a gente pode e precisa tratar disso com mais propriedade. Você pegar, por exemplo, a Secretaria de Obras, por exemplo, os buracos estão aí. Estão fazendo remendos baratos, um serviço impróprio. A Jane é minha amiga, amiga pessoal. Mas, como disse, quando tiver que fazer discussão, não vamos ter que fazer discussão. Não é porque a Jane é minha amiga, não vamos pontuar os problemas. Então, nós estamos vendo a infraestrutura do município, ela está ruim e nós não estamos enxergando a curto prazo nada que resolva. Ah, mas e a questão das obras, então? Essas obras, eu, por exemplo, tive a obrigação de ler quase 30 mil páginas de documentos. recursos. Então, dessas obras, eu sei tudo e mais um pouquinho. A gente sabe que houve problemas lá atrás. Apenas não pude afirmar, e nem posso afirmar hoje, que há desvio de dinheiro, de recursos, etc. O que eu entendi, que uma obra como o CRAS, que foi inaugurado no final do ano passado, lá da Zona Sul, uma obra de 200 metros quadrados, gastou-se três vezes mais do que se a gente fosse fazer uma obra dessa, uma casa dessa, do que, quanto se gasta hoje para fazer uma obra de 200 metros quadrados, uma casa? Sei lá, 1.500 metros por metro quadrado? 1.500 reais. 1.500 reais por metro quadrado? Talvez aí um milhão e meio, né? É isso o nome, o valor, né? Não, vai dar 300 mil. 3.500. Gasta uns quase um milhão de reais na casa. Quer dizer, alguma coisa está errada, né? Então, aí você vê aquele teatro que já virou novela, aquela obra lá na frente do estádio ali, e tantas outras obras aí. Eu sei que a Jane está se esforçando com a equipe, ela tem uma equipe pequena. Enfim, tem um problema de funcionários, que é um outro problema sério, porque o Ministério Público não vai abrir mão mais para que se contrate em demasia funcionários, né? O governo vai ter que se virar com o que tem. Então, o Ricardo já sabia disso, que não ia ter funcionário, que ia ter obras para resolver, que a saúde está um caos, né? Que a agricultura e meio ambiente precisam de um trabalho mais aprimorado. Que a Secretaria de Esportes, há 30 anos, desde que eu milito no meio esportivo, há 35 anos, sempre foi uma carroça, né? Não vai, não avança, não cumpre o seu real papel, né? Vive ali a conta gota. Estou vendo o Marquinho correr, bater cabeça, é um grande amigo, um amante do esporte, mas eu temo que daqui a pouco ele peça o boné e saia, porque não dá conta. Então, assim, eu não vi nada que pudesse saltar os olhos da atual administração do Ricardo. Ainda que eu tenha amizade, mas eu tenho que ter essa isenção para dizer que até agora não aconteceu nada de novo. Mas você acredita que as coisas irão mudar? Você aposta? Você acredita? Aí tem um outro lado da questão. A idoneidade do Ricardo e do Caio não se discute, como não se discute, de nenhum vereador também. Mas conhecendo hoje os bastidores da política estadual, da política nacional e a nossa aqui, local, eu não vejo meios de ele obter recurso para fazer tanta coisa. Você vai no governo do estado, você passa o chapéu lá, não vem nada, Renato. Não vem, não vem. Você já tem ido lá e olha que você é do partido do vice-governador. Às vezes vem uma quirelinha ali, um negocinho ali, um pingo d'água no deserto, né? Aí você vai em Brasília... Piorou. Pior ainda, porque além da dificuldade financeira por que passa o país, e nesse momento o povo brasileiro está gemendo por conta da situação financeira, nós temos a falta de credibilidade da política brasileira. Os desmandos da Lava Jato, dos Mensalão, enfim. E que agora o Procurador-Geral da República, o Janot, está com a lista lá no bolso do colete com nomes que a gente não sabe quem é que está lá, né? E que pode espantar muita gente. Mas enfim, por conta dessa conjuntura nacional, a conjuntura estadual e a conjuntura municipal, porque o município aqui, os recursos do município, mal dá para manter o dia a dia, o arroz com feijão, não dá para pensar em fazer obras e fazer... No máximo, melhorar aqui e acolá, né? E os municípios brasileiros, sobretudo os menores municípios, municípios com menos de 100 mil habitantes, que são a grande maioria desse país, cerca de 80%, eles não têm recurso para fazer asfalto de uma rua, para construir uma escola, uma creche, uma obra, enfim, não tem. Hoje a folha de pagamento consome praticamente a metade. Quase a metade. Praticamente a metade e já está no limite, né? Aliás, corre aí, tem um outro projeto, acho que está tramitando na Câmara, que é na área da saúde ou da assistência social para contratar profissionais para essas casas de... Pessoal que saiu lá da POSP, POSP lá. Casa de abrigo, né? Casa de abrigo, casa de apoio, essas pessoas... Os cuidadores. É, mas veja bem... Quase 150, eu acho. Então, mas aí eu vejo com muita preocupação como é que o município vai contratar esses profissionais e aí a Câmara vai ter que ter um debate sobre esse tema, que eu acho que vai ser um debate difícil. Como é que o município vai contratar esses profissionais e amanhã muda-se a política e o que vai fazer com esses profissionais depois? Vai colocar onde? Ou seja, sem contar que ainda falta recursos para contratar, porque o prefeito não pode ultrapassar o limite da folha, né? Não pode, sobretudo, sob pena dele, sofrer uma improbidade de iniciativa. A folha de pagamento tem um limite que não pode ser ultrapassado com os salários. Tem que ser uma parte investimento e uma parte salário. Aí depois você tem que, dos recursos do município, você tem que, no mínimo, 25% aplicar na educação. Na saúde, no mínimo, 15%, ou seja, 25% mais 15% já deu 40%, mais 50% da folha deu 90% do orçamento. O que que sobra para o município? Então, veja bem, ah, então não dá para o prefeito fazer nada? É, vai dar para fazer muito pouco, a não ser que ele tenha uma mágica, uma varinha de condão lá e faça uma mágica. Ou que, de repente, no Estado ou no Governo Federal tenha lá alguém que, alguma condição de repassar recursos. E que eu não acredito, porque o Estado também está com o chapéu na mão, né? O Estado está fechando bases da Polícia Rodoviária, está sucateando a estrutura da Polícia Civil e Militar. Segurando o professor. Segurando o professor. Hoje é um salário de miséria do professor. Salário baixo. Não é? Hoje o melhor salário para o professor é no Maranhão. O governador Flávio Dini, que, aliás, é do PCdoB, que tem um salário de mais de 5 mil reais, é o menor salário para o professor no Maranhão. Mas, enquanto isso, aqui no Estado de São Paulo, o Estado, em tese, o mais rico da federação é o que está sucateando o nosso Estado, os municípios, de uma maneira geral. Você vê a saúde também do Estado, o que depende do Estado, também está sucateado. Ou seja, então, o Ricardo terá muitas dificuldades para fazer um bom governo. Então, ele terá que trabalhar duro para enxugar o máximo que puder da máquina, de forma responsável, porque também não é ah, vou fechar tudo, vou parar tudo. Não, não é assim. Os recursos, ainda que parcos, têm que ser otimizados para que a sociedade tenha o respaldo do governo. Bom, eu queria fazer uma última pergunta, Luiz, que é a questão, você esteve participando de um ato público aqui em Tupã, houve aí uma união de algumas... Uma manifestação. Uma manifestação com a população presente, questionando e discutindo a questão da reforma da Previdência. Você esteve lá, inclusive... Discursou favorável. Discursou, né? Acho que, acredito que não. Ele é contra. Mas a gente sabe que várias pessoas já passaram por aqui com outros vereadores discutindo o mesmo assunto, a reforma da Previdência. Uns favoráveis, outros contra. Sabemos que há necessidade de uma reforma. Ponto. Agora, tem itens, tem pontos nessa reforma que têm que ser discutidos. A gente sabe que a população não pode pagar. O trabalhador não pode pagar a conta. Mas eu queria saber da sua opinião, você como um líder comunitário, você que tem esse contato, você deve estar ouvindo também, captando a opinião dos moradores, de vários segmentos da sociedade. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua opinião sobre essa reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo, pelo presidente Michel Temer. Verdade. Renan, nós tivemos... Renan, inclusive, esteve lá. Eu achei louvável. Parabéns, Renan. Obrigado. Porque é o que a gente fala. Tem que ter lado, tem que ter posição. Com certeza. E lado do povo. Eu costumo dizer que o parlamentar, o papel do parlamentar é estar do lado da sociedade, que é a sociedade que o elegeu. Porque parlamentar que defende o governo não defende a sociedade. Portanto, ele não representa a sociedade. E esse é o posicionamento do movimento social. Enquanto o movimento social, nós nos unimos a uma frente de entidades pró-Tupan. Aqui em Tupan foram mais de 30 entidades que se uniram, sindicatos, associações, enfim. O vereador Amauri foi quem liderou esse processo através do sindicato dos comerciários. Nós juntamos a ele para fazer esse trabalho de manifestação que teve recentemente. E a TV Câmara esteve lá. Vários vereadores. Eu achei isso importante. Para fazer o posicionamento com relação à previdência social. Muito se fala de que a previdência hoje dá prejuízo. Então vamos analisar. O trabalhador, ele é pouco os valores, mas se você somar os milhares, os milhões de trabalhadores pelo Brasil, contribui com a previdência, pagando lá o seu INSS. Toda obra que é construída no país, antes de ter o abismo, você tem que pagar o INSS. Então você imagina quanto que custa uma casa, um barracão ou um prédio de INSS que vai para lá. Os valores que as empresas pagam, que é a parte dela. Então quanto que se arrecada? Isso nunca ficou claro. O governo só tem colocado uma conta fictícia de que dá prejuízo, mas não é claro. E quer que a sociedade, mais uma vez o trabalhador agora civil, pague essa conta. De que forma? Olha, você agora terá que trabalhar, se aprovar da lei, 49 anos de contribuição. Então se ele começar a trabalhar aos 16 anos e nunca mais parar, não ficar desempregado, ou em algum momento não deixar de contribuir, quando ele tiver 65 anos, ele vai se aposentar. Mas o detalhe é o seguinte, a grande maioria da população não consegue trabalhar de forma ininterrupta a partir dos 16 anos. Ou seja, simplificando toda a conversa, que é muito ampla, a grande maioria da sociedade, dos jovens sobretudo, e aí nós temos que chamar a atenção dos jovens, que hoje na lei que se apresenta, será o maior prejudicado. A grande maioria dos jovens não vão se aposentar mais. Ele vai contribuir por muitos anos, mas na hora que ele estiver pensando em se aposentar, muitos não terão mais vida para se aposentar. Muitos já estarão mortos, porque 80, 90, a gente vai chegar a 100 anos e não vai se aposentar. Então esse é o problema. Mas os que já estão aqui, 30, 40, 50 anos, esses pagarão pedágio. Por exemplo, se você tem, falta 8 anos para se aposentar, você vai pagar um pedágio de mais 4 anos, ou seja, demora 12 anos. Aqui já vai dar uma filtrada, porque muitos não vão conseguir também se aposentar. que já está 50 anos, mas 12, de repente, se ele não tiver boa saúde, ele já não se aposenta também. Enfim, mais uma vez o trabalhador, a sociedade pagando a conta da corrupção. Porque todo esse buraco, se você acompanhar o que está lá no Rio de Janeiro, nós estamos gravando aqui nessa semana, hoje, desembargadores lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro saíram presos pela Polícia Federal. Então como é que faz? Quem deveria gerenciar, cuidar, não está cuidando do dinheiro da sociedade. Então é isso que os movimentos sociais, através de sindicatos, associações e as diversas entidades, fazem o controle social. Porque hoje nós somos um dos pilares da democracia, cobrando isso. E o líder comunitário, eu na condição de líder comunitário, jamais, Glaucio e Renan, vão me furtar desse papel. Seja cobrar do meu amigo secretário aqui em Tupã, do meu amigo prefeito. O Ricardo é meu amigo particular. Agora, enquanto ele, prefeito, e eu líder comunitário, nós vamos fazer a discussão de política pública do que tem que fazer. Se tiver que apontar o dedo, nós vamos apontar e vamos cobrar e vamos exigir. Aí se não cumprir, se não cumprir, tem o Ministério Público, a gente fazer a denúncia, fazer a representação. Não tenha dúvida disso. Então esse é o nosso papel. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter lado, nós temos que ter posição e é isso que eu cobro. E o que mais me dói é ver alguns parlamentares no Congresso Nacional defendendo de maneira esdrúxula, ignorante, o lado do governo. E eu disse no palanque aqui, e disse aqui, inclusive numa matéria da TV Câmara, de que parlamentar que defende o governo Temer, um governo que tem se mostrado tão corrupto quanto os que passaram e que não tem sido nada diferente em relação à política pública em favor da nossa sociedade, ainda vêm parlamentares defender esse governo, eu tenho que dizer que esse parlamentar não nos representa. Parlamentar, repito, parlamentar que defende governo do naipe de Temer, não representa a sociedade e, portanto, não me representa. Porque nós não podemos aceitar que alguém que é eleito pela sociedade, pelo voto do eleitor, chega lá, muda de lado e vai defender um governo como esse, que está tirando direito dos trabalhadores, direito que muita gente sofreu e morreu na luta, para conquistar. Ah, mas é preciso fazer uma reforma. Mas não estamos dizendo que não é preciso. Nós precisamos fazer reforma política, com coragem, reforma tributária, reforma da Previdência, é preciso sim. E nós precisamos fazer uma reforma estrutural do governo federal, estadual, que por consequência chega nos municípios, para poder termos uma qualidade de vida, respeito com o dinheiro público, chega do toma lá, da cá, chega das barganhas e das benesses em favor da salcatrua. Nós estamos vendo agora até... Eu estava vendo ontem, essa semana na imprensa, deguardando esquema de propina, olha, esse aqui está preso, agora o herdeiro é o fulano que passa a receber as propinas. Então, isso é inadmissível. Ah, mas Luiz, espera aí, não sempre teve corrupção? A corrupção, infelizmente, faz parte da cultura do povo brasileiro. Não deveria ser. E, claro, chega na fase política. Uma situação que ninguém tem coragem de abordar, mas eu sempre digo, nas rodas e não tem nenhum problema em dizer publicamente, desde o período eleitoral, quando o eleitor pede o toma lá, da cá, em troca do voto, pede dinheiro, pede favor, pede garantia de emprego, isso já é uma corrupção. É corrupção quando o cidadão procura o vereador, o prefeito, o secretário, olha, me ajeita o emprego, me ajeita uma casa, que eu te apoio, que eu voto em você, que isso, aquilo, isso é corrupção. É corrupção o cidadão que atravessa o farol, que anda com o celular, dirigindo com o celular, que estaciona em local proibido, que deixa de pagar a Zona Azul, e que toma a multa lá, que de repente aquele que deixou a água suja lá, toma a multa por conta da dengue, e aí depois, no outro dia, ele vai no gabinete do vereador, do secretário, pra quebrar a multa. Isso aconteceu diversas vezes comigo, gente me procurando pra quebrar a multa. Isso é corrupção, Luiz. Quebra essa multinha que eu voto em você. Não posso aceitar um negócio disso. E quem aceita é tão corrupto quanto os que fazem. Então não dá. A corrupção, infelizmente, está irraigada na nossa sociedade, e aí a gente fica entristecido, porque quando chega nos níveis de governo de Estado e nacional, a gente vê isso que a gente está vendo aí. Mas que o ano que vem tem eleição, e a gente espera que aos poucos a coisa comece a mudar. Com certeza. Assim esperamos. Nós chegamos ao final do programa a ponto de vista, mas antes eu queria primeiro agradecer a visita ao seu grande amigo Luiz Alves de Souza, hoje primeiro secretário da Associação de Bairros Unidos em Seremos, um amante pela política, gosta de participar de debates, de discussões, e com certeza também dá nossa opinião sobre alguns assuntos relacionados à nossa política. Luiz, obrigado pela visita, a convite do vereador Renan Fontelli. Fique à vontade para as considerações finais, e volte sempre para discutir política. Nós estamos sempre prontos para isso, né? Esse é papel, deveria ser papel de todo cidadão, não só do líder comunitário, de dirigente, de entidades, enfim. Isso deveria ser papel de todo cidadão, se interessar pelo que acontece na cidade, acompanhar de perto o que está fazendo o seu vereador, o seu secretário, o seu prefeito, o seu deputado em Brasília, senador, enfim. Deveria ser um costume de cada cidadão. Infelizmente, por várias razões, isso às vezes não acontece. E muitos até, ah, porque eu não gosto de política. Você que não gosta de política é dominado por aqueles que gostam da política. Alguém vai decidir por você, já que você não decide. Mas, enfim, gosto de fazer isso, e eu aproveito para não só agradecer, Renan, o convite, né? E sempre que for preciso a gente fazer uma discussão pública, estarei à disposição, não me furto disso. Primeiro porque eu amo minha cidade. Eu nasci aqui, aqui escolhi para viver. Então eu amo minha cidade. E eu vou discutir política em Tupã, ainda que alguns não queiram. E eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer você pelo trabalho que você realizou como secretário, que nós estivemos juntos acompanhando esse trabalho. parabenizar pela sua atuação na Câmara, apesar de que dois meses, mais ou menos, de sessão, né? Tenha acompanhado via TV Câmara o seu trabalho, os seus posicionamentos, o que é favorável você estar lá, o que não é você faz a discussão. Aliás, estamos saindo daqui da gravação para discutir um assunto importantíssimo da nossa cidade, que você também é contrário como nós somos. Com certeza. Então eu tenho que te parabenizar. Parlamentar é isso, é ter coragem de dizer, prefeito, isso está bom, vamos juntos. Prefeito, isso não está bom, estou fora, não é? Tenho coragem de botar o dedo na ferida. E parabenizar aqui a TV Câmara mais uma vez, agradecer o carinho dos funcionários aqui, o Clebão está ali do lado do aquário, corintiano, não? o menino fugiu aqui agora. Jonathan. Jonathan, conheci desde criancinha, esse eu peguei no colo, viu? Joaquim. Filho Joaquim. Então, parabenizar todos aqui pelo trabalho, e a gente fica feliz, né? De que o trabalho continua. Klaus, estou te ouvindo sempre na Band. Obrigado. E aqui na TV Câmara, estamos aqui olhando. Obrigado, querido. Obrigado, um abraço. Renan, obrigado. Grande Luiz Alves de Souza, ex-vereador e hoje líder, sempre foi líder comunitário, e agora também ocupando, como primeiro secretário da Associação de Bairros Unidos, venceremos a convite do vereador Renan Pontelli, discutindo também a questão de alguns assuntos relacionados à política local. Isso que é importante, um debate sadio, amplo e com opinião. Com certeza, Glaucio. Luiz falou certo. Eu acho que a população tem que se envolver mais. Eu já disse aqui, vou repetir. O dia que tivemos a manifestação foi a maioria dos vereadores e a população que tinha que estar presente não foi. Então, os políticos estão indo para tentar mudar e a população deixou de ir. Acho que a população tem que participar mais. E quanto ao Luiz, é um prazer receber aqui. Luiz, já está convidado para outra? Vem aqui, a casa é sua. Você já conhece todos os caminhos aqui. O que precisar da TV, os dois anos que eu vou estar à frente aí na coordenação, pode contar, pode ligar. Nós estamos disponíveis. Tenho certeza que os 15 vereadores, o Walter lá na Câmara também. E hoje eu posso falar, você é um grande amigo, uma pessoa com a qual a gente se encontra, conversa direto. Nós estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na associação. A gente acompanha. E esse trabalho é extremamente importante porque também ajuda a Prefeitura, ajuda o Legislativo. Então, é de extrema importância para toda a sociedade. Bem-vindo, obrigado por ter vindo. A casa é sua, está aberto para você. Obrigado. Nós chegamos ao final do primeiro... Encerrando o programa Ponto de Vista, achei que estava terminando o primeiro bloco ainda. A conversa está tão boa aqui. Mas nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Renan Pontelli, com o ex-vereador Luiz Alves de Souza, hoje aqui falando sobre o trabalho que a Associação de Bairros Unidos nos venceremos, está realizando, completando 19 anos e também falando sobre política. Nós agradecemos a sua audiência. Essa é a TV Câmara, a serviço da população. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho